Hoje é o dia mundial de prevenção ao câncer do colo de útero, que é a terceira causa de incidência e mortalidade das mulheres. O pior é que age de forma silenciosa. Para o Brasil, foram estimados mais de 16 mil casos novos de câncer do colo do útero apenas para o ano de 2018. E para falarmos melhor deste assunto, a presidente do DF, da Associação Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia, a doutora Isabela Paulilo Calazanzi, está aqui com a gente no estúdio. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda. Boa noite, Juliana. Doutora, como se prevenir do câncer do colo do útero? A principal forma de prevenção do câncer do colo de útero é o diagnóstico precoce, é a detecção de lesões precursoras do colo do útero, através de exames específicos. É uma doença rara antes dos 30 anos. O pico de incidência do câncer de colo se dá entre 45 e 50 anos. E essas lesões precursoras normalmente acometem pacientes entre 30 a 39 anos. E como é que faz para diagnosticar essas lesões? São exames. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado baseia no triplé clássico. Nós temos a citologia, a coposcopia e a biópsia de colo uterino. O principal método de rastreamento do câncer de colo uterino é a realização da citologia oncótica, que é o exame de Papa Nicolau, vulgarmente conhecido como preventivo de colo uterino. As células esfoliadas do colo uterino avaliadas microscopicamente, quando na vigência de alterações citológicas, essas pacientes então são encaminhadas para a coposcopia. A coposcopia é um procedimento diagnóstico que permite visualizar o colo uterino e com o uso de soluções reagentes, identificar áreas de lesão, indica-se biópsia, orienta a biópsia nessas lesões. E quando essas lesões são verdadeiramente precursoras do câncer, são pré-estágio câncer de colo uterino, o mundo inteiro preconiza a excisão dessas lesões. A retirada dessa zona de transformação alterada para que não progrida para o câncer de colo uterino. Doutora, 97% dos casos de câncer no colo do útero estão relacionados ao vírus do HPV, mas não necessariamente a mulher que está com o HPV vai ter o câncer no colo do útero, né? HPV é uma inflexão muito comum, então 80% das mulheres sexualmente ativas ao longo de sua vida vão adquirir os HPVs, porque a transmissão se dá de maneira pele a pele, de maneira muito simples, mesmo com o uso de preservativos, a proteção é parcial. Então, os pacientes de fato adquirem o HPV, só que a maioria das infecções HPV induzidas ocorre em remissão espontânea. O grupo de pacientes que a infecção persiste associada a outros fatores, como imunidade, genética, tabagismo, surgem então as lesões precursoras e quando não tratadas adequadamente, podem então progredir para câncer de colo. A transmissão se dá pelo ato sexual, agora vale a pena as mulheres depois, né, já com a vida adulta, a vida sexual ativa, tomarem a vacina ainda, porque hoje já estão dando para os adolescentes, né? O ideal, e instituído desde 2014 pelo Ministério da Saúde, é a vacinação do grupo de adolescentes, meninas de 9 a 14 anos, antes da iniciação sexual, e agora em 2017, introduzido para os meninos de 11 a 13 anos, para ter maior produção de anticorpos, antes mesmo no contato com o vírus HPV. Contudo, diante de 10 anos de estudo da vacinação, hoje já admite-se e é indicado para pacientes com vida sexual ativa para aumentar a imunidade já adquirida com o contato anterior ao vírus e diminuir o risco de ter lesões precursoras quando já tiveram, em momento anterior, essas lesões tratadas. Doutora, voltando um pouquinho para o exame, o ideal é fazer uma vez ao ano esse preventivo, um desses três exames, né? Que é preconizado, o rastreamento se inicia aos 25 anos e se interrompe aos 64 anos, visto que antes de 25 anos a doença é rara, com dois exames citológicos negativos no intervalo de um ano, essas pacientes, então, podem ficar com controles trienais. Então, essa já é uma forma de periodicidade que faz com que haja redução da incidência da mortalidade por câncer de colo. Perfeito. Obrigada, viu, doutora, pela participação. Boa noite. E olha, veja no próximo bloco, preso casal suspeito de matar filhos com injeção de insulina. O Bande Cidade volta já.